Mais um dia de experiências, estão me deixando maluca com esse quadro? Maria Cientista, Maria aprende junto com vocês, que eu sei que vocês estão adorando. Hoje você vai saber como nós empilhamos mais de 10 pregos sobre a mesma base. Digamos que eu acredite que eu vou conseguir. Isso, ainda faltam 11. Ah, você tá brincando que você vai conseguir fazer isso? Quando você compra um alimento, você sabe que no rótulo está escrito ferro, entre outras coisas. Será que nós conseguimos tirar este ferro, separar o ferro do alimento? Olha aqui, Maria, quanto de ferro que a gente pode encontrar no cereal matinal. Olha que impressionante. Máquina da verdade, máquina da verdade. Será que os pais de vocês vão conseguir montar uma máquina da verdade caseira? Que vai falar se vocês, crianças, mentiram ou não? Você só toma banho aos sábados ou todos os dias? Todos os dias. Vamos ver agora. Ih! Olha aí. Você só toma banho sábado? Essa sua máquina não está funcionando. E você já ouviu falar de pasta de dente de elefante? Gente, que legal. Olha quanta espuma. Eu sou o Gerson Julião, mestre em Física e adoro experiências. Eu sou o professor Wilson Ciência e Ciência é Educação. Ah, e eu sou o Daniel Ângelo, professor de Física. Ah, eu adoro experimentos, viu? Eu sou a Ana Halston, professora de Tecnologia. Daniel hoje vai nos mostrar essa mágica do equilíbrio. Pois é, você é uma pessoa equilibrada? Não. Não, eu tento, eu tento, mas definitivamente não para o meu equilíbrio. Nós precisaremos de 13 pregos grandes. Um deles tem que ser fixado numa base, porque vai ser o ponto de apoio. Mas ganha de quantos centímetros? 10 centímetros ou mais. Eu preciso equilibrar 12 pregos. Passar o álcool em gel aqui sobre este outro prego aqui. Eles não podem encostar na mesa e tem que todos ficarem equilibrados aqui. Digamos que eu acredite que eu vou conseguir. Isso. Isso, ainda faltam 11. Ah, você tá brincando que você vai conseguir fazer isso? Eu duvido que você vai conseguir fazer esse equilíbrio dos pregos. É difícil, mas eu juro que eu vou dar o meu melhor. Acontece o seguinte, olha, existe uma técnica para equilibrar esses pregos. Dá uma olhada. Depois que a gente aprende, parece tão fácil. E você diz assim, caramba, como eu não pensei nisso antes. Mas peraí, não era equilibrado aqui em cima? Não, é verdade. Não, mas calma, eles vão chegar aí. Não vale pegadinha, hein? Não tem nada de pegadinha. Eu vou alternando. Maria é real. Eu vou alternando um prego de um lado, um prego do outro. Um de um lado, um do outro. E assim até completar esse prego de baixo que eu deixei como apoio. E agora, se eu levantar, eles vão cair. Mas, ah, tem um segredinho aqui. Eu posso colocar esse último prego. Olha que interessante. Fixando e travando todos os outros. Dessa forma, eu consigo levantar. Que sensacional. Gente do céu. Olha isso. Crianças, olha isso. Gente, eu sou uma criança grande. É agora. Ele vai equilibrar ou não vai equilibrar? Ai, desculpa. Me fala, que eu não quero dizer muito sou eu. Estou morando. Uau. Tcharam! O equilíbrio acontece diante dos seus olhos. Uau! Estou muito bem. Estão todos equilibrados. Não tem cola, não tem imã. Não tem nenhuma espécie de truque aqui, a não ser o equilíbrio. É física isso? É física. Eles estão intertravados mecanicamente através desses dois pregos. Os que travam os outros. Mas o mais interessante de ele ficar muito estável. Sobre esse prego de apoio, é porque toda vez que a gente tem o que a gente chama na física de centro de massa, numa posição abaixo do ponto de apoio, o equilíbrio é fácil nos seus pés. Se você for pra frente, pra frente, pra frente. Ah, tem um limite. Tem um limite. Esse limite é exatamente quando o centro de massa do seu corpo... Ah, ó. Estou melhor. Cuidado. Estou quase. Agora eu caio. Ai, olha. O centro de massa do seu corpo ultrapassa o ponto de apoio da última parte do seu dedo do pé. Muito yes, muito yes pra você. Yes! Experiência número 2. Quando você compra o alimento e você vê lá no rótulo escrito ferro, você sabe exatamente onde está o ferro? Será que a gente consegue descobrir pra isso? Eu chamei... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu empolgo aqui. Chamei o cientista maravilhoso cabeludo, o Will. Oh, muito obrigado pelo convite. O que a gente precisa? Pra esse experimento nós precisaremos, claro, ferro. Serial batinal. Um saquinho hermético, aquele famoso saquinho fechado que você trava. Mas o que tem dentro desse saquinho? Aqui a gente tem já o cereal batido, tá? Pra gente poder fazer o experimento. Faz parte do experimento. Com água. Batido? É, a gente colocou no liquidificador, bateu tudo. E aqui isso tá o segredo, Maria, porque pra gente puxar materiais, se arrumar genéticos, a gente precisa de um imã. Aquele imã, tipo, que você foi foto, assim... É, esse imã é um pouquinho mais poderoso, porque ele é um imã de neodímio. Então ele tem uma atração, terra magnética, muito mais forte. Eu tô me sentindo, assim, no clube da criança. É, isso aí. Será que dá pra ver o ferro aqui no nosso cereal matinal? Não. Olha só, Maria, então, você parece que... Será que eu que sou cega? Não, é que, na verdade, como o imã, ele está atraindo pra debaixo dele, eu vou dar uma... Ah, agora eu vi! Então, estamos mostrando o ferro que existe no cereal matinal. Olha que incrível! Olha aqui, Maria, quanto de ferro que a gente pode encontrar no cereal matinal. Olha que impressionante! Impressionante! Eu não quero comer esse ferro, não. Assim, eu não gosto... Com o imã, dá pra você achar em tudo que tiver ferro? Todo material ferro magnético, seja atraído pelo imã, ele é capaz de ser atraído. E no caso do material que é enriquecido com ferro, né, que você vê no rótulo, você tem partículas de ferro de verdade, então você come. Agora, essa parte que é muito legal. Olha só. Uau! A gente filma aqui embaixo, viu? Aqui embaixo ele fazendo, que demais. Movimenta, o imã, movimenta. Tá vendo o imã? Quando a gente criança, a gente pega e coloca um monte de areia num prato e coloca o imã em cima. Aqui a gente separou, é ferro puro, tá vendo? E a gente consegue fazer isso daqui, ó. Caminhar com a limalha de ferro. Olha que impressionante! Impressionante! É esse mesmo ferro, Maria, que está dentro desse saquinho fechado com o cereal matinal. É incrível, não é? Uau! Will! Oi! Muito obrigado, Brasil! Experiência número 13. Você já viu a máquina da verdade, aqueles espiões, detetives, enfim. Será que conseguimos detectar a verdade? Você já contou mentirinhas por aí? É, eu não conto mentira não, porque eu sou a Maria Verdade. Maria Verdade, tá bom. É o que a gente vai testar hoje. Então a gente produziu aqui, com a nossa verba aqui do dia a dia, uma máquina da verdade e da mentira. E você vai precisar de um copo com água, caneta esferográfica, borracha, massinha de modelar, uma tesoura e uma garrafa pet com água. E por que você tem outra garrafa ali? Porque eu já deixei para o nome, tá? Ok, isso aqui são os ingredientes, tudo. Então eu vou fazer algumas perguntinhas na rede nacional pra você. Não vai pegar o sim e eu não. É, e você não pode mentir. Tá bom, vai lá. Se mentir, eu vou descobrir porque eu tenho a máquina da verdade e da mentira. E aqui, ó, dá pra ver que tem um negocinho aqui em cima? Dá. Então. Um marronzinho. Um marronzinho. Então, se ele descer, é mentira. Então, pergunta bem fácil. Vamos lá. Tá bom. Eu preciso ter uma ligação com você. Que aí eu vou conseguir saber tudo que você está pensando. Tá. Primeira coisa, eu vou falar uma pergunta muito simples. Você só toma banho aos sábados ou todos os dias? Todos os dias. Vamos ver agora aqui. Todos os dias, tem certeza? Não quer, não quer reforçar? Não, não, eu tenho certeza. Tá bom, então vamos ver. Se você só toma banho de sábado, o negócio vai descer. Ih! Caralho! Você só toma banho de sábado? Essa sua máquina não está funcionando. Tá, ó. O que você está fazendo? Aí, ó, mentira. Não, vamos... É mágica. Não, é mágica nada. Agora eu vou perguntar uma coisa, mas fale a verdade. Vamos ver. Tá, ó. Maria, você gosta de pizza? Sim! Que sabor? Ah, pode ser de quê? Mozzarella. Mozzarella, tá bom. Então, se for mentira, olha só, hein. Atenção. Vamos ver. Você disse que gosta de pizza de mozzarela. Vai. Ih, ele está funcionando. Não, não. Esse só vai... Ah! Ficou na verdade. Olha, você... É verdade. Você gosta de pizza de mozzarela. Nossa! Mas como que você faz isso? Não, eu tenho meus poderes. Gosto. Não, não, mas... Me explica. Ah, você quer... Ah, você quer a ciência? Olha aí da pente, da pente, da pente aí atrás. Depois você... Aliás, você vai tentar depois fazer. Primeiro você pega uma tampinha de caneta, né? Tá bom. Veja que ela tem um furinho aqui, ó. E aí, o que a gente faz? Pega um pouquinho da massinha e tampa esse furinho. Então, eu já deixei pronta aqui, ó. Tampou. Coloca um pedaço da borracha aqui na ponta da caneta, né? E aí você joga aqui na água. Se ele boiar, então já tá perfeito. Agora, se ele descer, você tira um pouquinho de borracha, que a ideia é que ele fique boiando. Depois disso, você abre a garrafa que tá com a água, né? E coloca ele aqui dentro. Aí você coloca ele aqui dentro, ele vai ficar aqui. E aí é o seguinte, fechou, tá aqui. Agora, esse que já tá pronta a mentira, é muito simples, ó. Quando a gente aperta a garrafa... Não dá pra perceber que eu tô apertando. É só isso! É só isso! Quero ver com esse que você montou aí, se funciona. Não, quer ver não. Você vai fazer, então, topa. Agora aí, de novo, meu álcool gel. Vamos lá. Quando a verdade é em cima, a mentira é embaixo, né? Gerson faz xixi na cama. Eu acho que não. Acho que faz, a máquina é mentira. Gerson é muito chato. Muito chato? Ah, mentira. Mentira! Agora explica pra gente o lance do física química e de tudo. Quando eu aperto a garrafa, eu tô jogando água lá dentro do potinho. Aí ele fica mais denso e desce. Quando eu paro de apertar a garrafa, lá, ó. Aí sai a água que tava lá dentro, ele fica menos denso e aí ele sobe. Muito legal! Atenção, anota! Yes or no, yes or no. Tô falando que eu tô falando muito yes. Muito yes? Tô falando, então. Eles também tô falando muito yes. Mas deixa pra falar no pra outro. Tá bom, então. Yes! Experiência número 4. Vamos fazer uma pasta de dente gigante da abelha, do cachorro, do dinossauro ou do elefante? Atenção, a resposta é... Ana Rauston fala de quem que a gente vai fazer a pasta de dente. Do elefante! Do ratinho. Mas o que você precisa? Preciso de bicarbonato de sódio, detergente, vinagre. Essa aqui é a surpresa. Então, misturando tudo isso aqui, vai sair uma pasta de dente? Mas não é pra colocar no dente, se você se engana. Não, 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 não. De jeito nenhum. E o que a gente vai fazer aqui? A mistura desses produtos vai dar uma ligação, né? E aqui nós vamos trabalhar com água oxigenada. Aquela do cabelo? Aquela do cabelo. Que nos deixa loirar. Essa aqui nós vamos usar vinagre, por isso as crianças podem usar. E vamos usar o detergente. Tá. Então, vamos lá juntar isso. Copo normal, seu copo que você toma água e tudo. Vinagre branco. Vai, 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 vai. E um pouquinho de vinagre. Isso é exatamente uma espuminha de ratinho. Porque ela é pequenininha. O que você pode fazer pra ela ficar mais bonita? Colocar corante. E aí ela vai ficar colorida. O que acontece aqui? O glicarbonato reagiu aqui ao vinagre. E no, com detergente. E aqui a gente teve a espuma. Liberou água. E o negócio que você falou que era pasta de dente do elefante? Bom, essa foi a do ratinho. Bom, essa foi a do ratinho. Ah, tá. Vamos fazer agora uma grande. O que que tem aí dentro? Aqui a gente tem detergente. A gente tem água oxigenada. Essa é 200 volumes. Imagina que aquela que a gente usa pra clarear o pelo é de 30 volumes. 200 volumes. Então, se cair no cabelo é loiro ou verde na cebra. Aqui a gente tem porante. E aí, pra que a gente faça essa reação acontecer, a gente usa o riobeto de potássio, que é um catalisador. O que que é um catalisador? É o que faz acontecer. Exato. Mais rápido. Tá bem? Eu sou uma criança grande e eu consigo explicar de forma fácil o que que é catalisador igual a faz acontecer. Atenção, 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 Ana. Vamos. Um, dois, já. Pum! Gente, que legal. Olha quanta espuma. A pasta de dente do elefante não acaba, não acaba. É recente. Gente, liberou o que aí? Que calor. Que calor, meu Deus. É exotérmica. Quanta espuma, quanta espuma. Sim ou não, sim ou não, sim ou não. Vamos mudar nas espumas do além, verdes de não sei da onde. Yes, para ela. Ai, ai, ai. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.